Por onde começamos? Diana, não temos muito tempo. A estratégia do Batman está errada. Retardar nosso ataque é inútil. É uma hora menos antes de Brainiac mandar todos ao Hades. Salvar essas pessoas pode condenar bilhões de outras. Consigo ver as pessoas lá embaixo. Todas elas estão com medo, como eu estava em Krypton quando não tinha estes poderes. Então eu olho para trás e penso... Podemos dar esperança a elas. Aqui! Por que eles nos temem tanto? Minerva. Bem-vinda de volta, Diana. Minerva. Minerva! 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 A CIDADE NO BRASIL Vou colocá-la no gelo. Bela enganação. Desistiu do seu código de honra, Snart? Por que se rebaixou a trabalhar com o Grodd? Você não é tão pura, Amazona. Você executou a patinadora dourada. Ela era minha irmã. Uma irmã que você levou ao crime. Ela pagou pelos seus erros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I might have underestimated you Prepare to be humbled My condolences Eobard Thawne, right? Barry said you're some kind of time traveler Yeah, and let me tell you about the future You think you're immortal But in my time, Diana You're quite dead You're quite dead Your technique is flawed I am the fastest man alive I am the fastest man You're welcome to me 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você quer sangue? Sua maldição jamais poderá ser desfeita Esta é a paz que você merece Você tá bem, loirinha? Aguenta Ela não aguenta mais, Mara Maravilha Não se meta nisso, palhaça Ouvi um morcego sem mortes Quer dar sermão? Quanto sangue está em suas mãos, Queen? Ah, um montão, querida Tava me esforçando pra impressionar o cara errado Tipo você com o Superman Não Você está perdendo muito sangue Isto vai doer Muito Melhor ainda